Eu quero saber o seguinte, chefe Rodrigo, que placa é essa que a gente está mostrando agora na tela da Band? Conta pra mim, que prêmio é esse? Olha só, gente, gente, recebeu um prêmio incrível, que acho que todo mundo ouviu falar, né, que estava todo mundo comentando. Aconteceu ontem o prêmio IBS 2023, que é a maior premiação na internet no Brasil, que reconhece os melhores influenciadores, vocês conhecem bem, profissionais, empresas do mundo digital, e o canal do Masterchef Brasil ganhou na categoria culinária e gastronomia, tanto no voto popular quanto no júri da academia. Que sucesso! Parabéns! Parabéns pra toda a equipe do Masterchef. É, e ao canal Cuidado pela Endemol e pela Vibra também. Parabéns, parabéns aos colegas aí, Marisa. Muito bom, Marisa, Helena.